O cidadão aqui da campanha, você falou que recebeu os 8 mil? Hã? Você explica? Com a palavra, garoto. Isso mata em ti, rede social? Pessoal, pessoal, pessoal. Não vai chamar a polícia do cidadão, não sei. Não, não vai chamar a polícia do cidadão, não sei. Não, não vai chamar a polícia do cidadão. Passa no mar. Passa no mar. A vontade. A negócio, sei lá, exposta. E aproveita e explica. O cidadão recebeu. Você explica isso? Você explica isso? É isso aí, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.